Olá pessoal, eu sou o Stefferson, produtor multimídia e estou aqui hoje para apresentar para vocês mais um projeto multimídia desenvolvido em parceria com a NEO ID. Nesse projeto, aqui na Igreja Assembleia de Deus em Presidente Médicos, Rondônia, nós usamos uma PTZ NEO ID 20X e duas NEO ID PTZ 10X, uma Studio 4+, e um NEO ID Encoder, que é fantástico. Vem comigo, vem conhecer esse projeto e dentre outros mais a qual desenvolvemos. Eu sou o pastor Alcides Balbino, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Presidente Médicos, aqui no estado de Rondônia. Estou passando aqui para falar um pouco sobre o nosso sistema de transmissão da nossa igreja local nesta cidade, da qual antes nós não tínhamos um sistema profissional bem preparado, um sistema com um projeto fantástico e hoje nós temos. Graças a Deus, nós já podemos ver alguns equipamentos da nossa igreja, um projeto feito pelo nosso irmão Stefferson, que é morador da cidade de Vilhena, que fez um brilhante trabalho. A transmissão para a igreja representa algo importante, que é a evangelização, alcançar vidas que não pode e muitas vezes estão distantes de estar dentro do templo da igreja. É um dos melhores investimentos, a igreja precisa fazer este tipo de investimento, pois é um trabalho missionário, é um trabalho que a igreja precisa fazer, investir diariamente. Nós estamos com o sistema de transmissão com as câmaras da Neo ID, são um sistema fantástico, com imagem perfeita, algo maravilhoso. A facilidade de trabalhar com esse sistema, pois uma só pessoa consegue trabalhar com as três câmaras que nós temos no nosso templo, de uma forma que todos possam assistir sem perca de qualidade e pode transmitir ao mesmo tempo as três câmaras aos nossos ouvintes. Aqui, como eu disse para vocês, nós temos uma Neo ID 20X e duas 10X. Essa 20X, ela está aproximadamente 22 metros do público principal. Então, eu venho aqui na controladora, seleciono câmera 1 e eu vou dar aqui um zoom lá para ver a qualidade de aproximação dela. Olha lá, vocês podem perceber que não teve perca nenhuma. Ela focou lá atrás no retorno ali. Eu vou distanciar agora. Olha aí a distância. Qualidade de imagem sensacional. Então, eu vou selecionar aqui agora câmera 2 e vou colocar aqui câmera 2 ao vivo. Então, eu estou aqui controlando a câmera 2 agora, que essa aqui é uma 10X. Olha só a visão que ela deu ali na lateral da igreja. Ficou bacana. Câmera 3, seleciono aqui câmera 3 e jogo câmera 3 aqui ao vivo, só para a gente ter uma noção. Olha aí. Fazendo aqui o controle da câmera 3. Teve uma visão legal. E eu vou dar um zoom aqui na 10X. Olha aí a aproximação dela, que legal. Perca nenhuma de qualidade. Aqui nós usamos uma Estúdio 4+, que está aqui. Essa entrada 4 é do computador, que entra com a mídia. E aqui nós temos um Neo ID Encoder, que ficou bacana, e uma controladora IP+. Esse foi mais um projeto aí desenvolvido com a nossa qualidade de implantação. Nós temos uma equipe de trabalho que opera todo esse equipamento. foi treinada pelo irmão Stefferson, e esse treinamento foi de alta qualidade. E uma das coisas que facilitou foi o equipamento bom e com bom treinamento. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, que durante esse período que nós estamos trabalhando com esse equipamento de primeira qualidade, com bom treinamento, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, e as transmissões estão sendo feitas para a glória de Deus. Deus abençoe, que a mão de Deus continue lhe abençoando, te dando saúde, te dando graça e lhe prosperando, pois tu és uma benção para a nossa igreja, para o nosso estado de Rondônia. Deus abençoe.